Número 4, processo número 485000072320146, reajuste tarifário anual de 2012, da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre. A vigorar a partir de 30 de novembro de 2012. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. Srs. Diretores, eu informo que passei agora o arquivo para a Secretaria-Geral, mas que encaminhei também para o e-mail dos senhores. O arquivo se encontra também no e-mail de cada um dos diretores. Em 30 de novembro de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da Eletroacre tiveram reajuste tarifário anual médio de 21,86%, com efeito médio percebido pelos consumidores de 11,72%. A diretoria da ANEL, em 2011, autorizou, em caráter excepcional, o diferimento parcial do reajuste equivalente a R$ 46.502.000,00, a ser considerado como componente financeiro no cálculo do reajuste tarifário de 2012, atualizado pela variação do IGPM. Em 31 de outubro de 2012, a Eletroacre, observado o disposto no parágrafo 1º do art. 15 da Lei nº 9.427, de 1996, apresentou uma proposta de reajuste tarifário de 24,53%. Em 19 de novembro de 2012, a SRE produziu a nota técnica 404, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012, da Eletroacre. Senhores diretores, em 21 de novembro de 2012, essa diretoria recebeu em reunião a bancada federal do Estado do Acre, durante a qual tratou não apenas das questões relativas ao reajuste tarifário, mas também da qualidade do serviço oferecido pela Eletroacre, tanto em seu aspecto técnico, como também em seu aspecto comercial. Ou seja, o que diz respeito aos indicadores de qualidade, DEC, FEC, de nível de extensão, DRP, DRC, e também no que diz respeito aos aspectos da 414, sobre atendimento aos pleitos dos consumidores e indenização a equipamentos que foram danificados pela falha na qualidade no serviço de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 6, senhores diretores, é que, na data de hoje, a Eletroacre enviou correspondência solicitando o diferimento integral daqueles 46 milhões que foram deferidos no reajuste de 2011, corrigidos pelo IGPM, que remonta a um valor de R$ 50,3 milhões, aproximadamente. oportunamente, oportunamente, irei citar aqui, de maneira devida, o número da carta. É o relatório. Procuradoria. Há um pedido de sustentação oral, doutor Juliano, que será feito por sua excelência, o deputado federal, Talmaturgo Lima. Deputado, vossa excelência dispõe de 10 minutos para fazer a sustentação. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar esse colegiado na pessoa do doutor Julio e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui fazendo essa sustentação oral. E o que eu queria colocar aqui, e poder sensibilizar esse colegiado, é em relação à majoração das tarifas pela Eletroacre, lá no meu estado do Acre. Eu vejo que é uma injustiça o que está sendo feito, porque o serviço que é oferecido por essa empresa, lá no estado do Acre, é de péssima qualidade. Apesar de reconhecer que esse colegiado está respaldado no contrato que ele, que a empresa, realizou, que está vencendo agora no dia 30 do 11, e aonde permite essa majoração. Mas, ao mesmo tempo, um contrato, nós sabemos que nós temos direitos e obrigações. Ora, se a empresa Eletroacre não cumpre e não está honrando com o artigo 6º da lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que tem a sua seguinte redação. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade. continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidades nas tarifas. Ora, a empresa Eletroacre, ela não está honrando com essas cláusulas que aqui reza no seu contrato. Senhores, no estado do Acre, tem apagões que nós ficamos com mais de 12 horas. É para a energia ser restabelecida. Isso gera um prejuízo aos consumidores residenciais. Isso gera um prejuízo à nossa economia. Os prejuízos são de várias naturezas. E nem sempre estes prejuízos são ressacidos. Ou mesmo que serão ressacidos financeiramente, mas o prejuízo social não é reparado, é grande. Portanto, eu estou aqui e queria que os senhores pudessem nos ajudar. Porque, mesmo sendo 5%, 8%, a majoração dessa tarifa é injusta. É injusta com o consumidor. E reconheço que vossas excelências estão aqui cumprindo um contrato que foi acordado com a empresa. Mas nós teríamos duas propostas. Uma era prorrogar essa majoração lá para o dia 2 do 2, que é quando nós vamos ter a redução das tarifas de energias já anunciada pela presidente Dilma. E aí vem uma grande coincidência. Ora, a nossa presidenta, diante de uma situação dessa, vai ficar numa situação muito difícil. Ela está anunciando uma redução de 20% na média. Mas, pelo que eu estou vendo, quando chega lá no dia 2 de fevereiro, os nossos consumidores, que é no caso do estado do Acre, terão um aumento. E eu queria aqui ver se alguns dos nossos conselheiros, das nossas autoridades que se encontram aqui, se não poderia pedir vista neste processo e tentar, mais uma vez, ver se pelo menos prorroga, antes de dar esse aumento, que é uma injustiça. Hoje, foi matéria na Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação do nosso país, talvez o jornal de maior circulação, aonde ele vem com a seguinte manchete. Anel ameaça intervir em distribuidoras. Quatro empresas do Grupo Eletrobras estão na mira da agência por problemas de qualidade. Então, o que eu estou falando aqui não é só a população do estado do Acre, mas vem Rondônia, Amapá, Roraima, que estão nas mesmas situações. Portanto, senhores, a nossa reivindicação não é em vão, é uma reivindicação justa. A energia é um bem social. A nossa população, do nosso estado, boa parte é muito carente. E nós estamos aqui para defender essas famílias, esses homens e essas mulheres que muitas das vezes não têm condições de pagar a sua tarifa de energia atual por falta de recursos financeiros. Se essa energia aumenta agora, é o impacto na renda dessas famílias, principalmente daquelas famílias que são assistidas pelo Bolsa Famílias e por outros serviços que o nosso governo federal coloca à disposição dessas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E eu quero concluir aqui agradecendo aos senhores e respeitando também a decisão que será tomada por esse colegiado, mas quero adiantar já que se esse colegiado definir hoje que irá optar pela majoração da tarifa à nossa bancada do estado do Acre estar firme e com o propósito de entrar via judicial para contestar o possível aumento que poderá ser definido neste colegiado e nesta tarde de hoje. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta agora em relação aos itens 3 e 4 e trata-se nos dois casos de reajuste tarifário. O fundamento legal do reajuste está no artigo 29, inciso 4º da lei 8987, que dá o poder coincidente o poder de homologar as tarifas. Essa competência foi delegada pela ANEL pelo artigo 3º caput da lei 9.427, então a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Os diretores informam que encontra no e-mail dos senhores a versão 5 do voto, que está com as tabelas, a versão que tinha encaminhado estava com problema de tabela. Bom, passo à leitura da fundamentação. Trata-se de dar aplicação de mecanismo de atualização tarifária por meio do reajuste anual, que objetiva repassar os custos não gerenciáveis e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis com eficácia na data de aniversário do contrato de concessão da Eletroacre. Salienta-se que, no caso da Eletroacre, ocorrerá em 2013 a revisão tarifária, quando será apurado o valor do reposicionamento tarifário para determinar o nível de tarifa que permita à concessionária cobrir os custos não gerenciáveis e os custos operacionais eficientes. Além disso, proporcionará a adequada remuneração dos investimentos prudentes realizados e também definirá o fator X. O fator X que busca repassar ao consumidor os ganhos de produtividade estimado da concessionária decorrente do crescimento do mercado e do aumento de consumo dos clientes existentes. Esse mecanismo contribui sobremaneira para a modicidade tarifária. Na instrução do processo, senhores diretores, exalta-se a atuação da bancada federal do Acre na busca da redução das tarifas, no aprimoramento da qualidade do serviço de energia elétrica e na defesa do consumidor. Atuação da bancada que transcende as fronteiras do próprio Estado do Acre, alcançando uma discussão por todo o país. O trabalho de cada um dos senhores parlamentares, representantes legítimos da sociedade nas respectivas casas que integram como membros, bem como a interação de suas excelências com essa agência, auxilia sobremaneira a ANEL a desempenhar de forma cada vez mais efetiva a sua missão institucional. O reajuste tarifário anual médio, senhores diretores, da Eletroacre, para aplicação a partir de 30 de novembro de 2012 é de 20,36%, dos quais 5,05% corresponde ao cálculo econômico e 15,30% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Em razão do diferimento proposto pela Eletroacre, o índice de reajuste tarifário anual resultou em 5,46%, ou seja, abrangeu todo o econômico, 5,05% mais uma parcela do financeiro, correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Eletroacre de 8,80%, conforme ilustra a tabela 1. Então nós temos um efeito médio de 8,80%, sendo que a tarifa para o consumidor residencial a proposta é de ampliação de 8,50%. Caso não houvesse o diferimento, seria percebido pelos consumidores cativos um efeito médio de 29,25%, distribuídos para cada grupo de consumo na forma da tabela 2. Ou seja, se a gente não praticasse o diferimento, a tarifa residencial iria aumentar 24,32%. Portanto, diante do diferimento integral, a tarifa residencial passa a valer com um reajuste de 8,50%. os custos da concessionária foram separados em parcela A, que é os custos não gerenciáveis, e em parcela B, que é o custo gerenciável, para possibilitar a regulação por incentivos, buscando se estimular a tornar-se mais eficiente com relação àqueles passíveis de aumento de eficiência empresarial. O percentual médio do IRT econômico foi de 5,07%, dos quais 3,63% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,44% atualização da parcela B. A tabela 3 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio, como a variação de 2011 a 2012, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e da parcela B na composição do índice de reajuste, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Então, nós temos, senhores diretores, que os encargos setoriais, eles contribuíram de maneira negativa de menos 2,67%, que o custo do transporte praticamente neutro menos 0,1% e que a compra de energia contribuiu com 6,39% no processo tarifário. Então, grande responsável pelo aumento da parcela A é a compra de energia com 6,39%. No que diz respeito à parcela B, essa contribuiu com 1,44%, sendo o total da parcela A de 3,61%, alcançamos um reajuste tarifário anual de 5,05%. E sobre os financeiros, nós temos temos a conta da CVA com 1,76%, os subsídios que contribuíram negativo menos 0,39% e os outros componentes financeiros agregando um valor de 13,94%, o que totaliza o financeiro em 15,30%, que leva ao reajuste tarifário com 20,36%, com o efeito da retirada do financeiro anterior, ou seja, o financeiro que se encerrou no ciclo tarifário de 30 de novembro de 2012, que sai 3,81%, alcançamos um efeito a ser percebido pelos consumidores de 24,17%, caso não houvesse o diferimento. Sobre a parcela A, nós temos que os custos da parcela A, por se tratar de itens não gerenciáveis, são repassados para o consumidor, não devendo, em tese, haver ganho ou perdas por parte da concessionária, isso após o aditivo firmado em 2010, e representam 71,57% de IRT econômico. O incremento desses custos responde por 3,63% o total de 5,07%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Eletroacre. A majoração da parcela A, como já afirmei, advém principalmente da aquisição de energia, que contribuiu com 6,39 pontos. E a tabela, ela detalha a variação dos montantes de contratação de energia. Então nós temos que o mix de energia da Eletroacre, ela sai de um preço de R$ 145,48 para passar a valer R$ 166,81 por MWh, que é um valor considerado elevado. Nós temos a participação de CCR resistente, um incremento substancial de energia nova, que passa de 3.500 MW aproximadamente para 321.500 MW, valorado a um valor de R$ 217,00. Segundo a SRE, os contratos de energia existentes adquiridos desde o último reajuste resultam da aquisição no mercado de compensação de sobras e dévices, do MCSD, disponíveis as concessionárias que tenham sobras e que desejem transferir contratos de energia existente àquelas que tenham exposição. O mecanismo funciona conforme regras definidas no Decreto 5.163 de 2004 e na regulamentação cabível emitidas por essa agência. Já o expressivo aumento do preço médio dos contratos de energia nova, isso ocorreu devido à entrada de dois contratos com início em 2013. O de energia térmica está valorado a R$ 241,00 por MWh, com base nas projeções sobre o custo variável de energia térmica que inclui entre seus parâmetros a trajetória do PLD dos últimos 12 meses em um período de PLD alto. Destaca-se que esse valor médio é uma previsão e que o repasse definitivo será efetivado no próximo processo tarifário quando for calculada a CVA da energia comprada pela Eletroacre. Destaca-se ainda no que diz respeito à compra de energia que nesse reajuste o custo de aquisição de energia não incluída em razão da descontratação do produto 2005 de 8 anos de energia existente está sendo estimado pelo preço médio dos CCAR de energia existente da Eletroacre como determina o artigo 7º da resolução 421-2010 com redação da 496-2012. E dentre os demais custos que compõem a parcela A sobressai os encargos setoriais cuja redução de quase 20% em relação ao ano anterior contribui com a redução no IRT atual de menos 2,65%. Isso é o que diz respeito aos custos não gerenciáveis. Agora na parcela B que é o custo gerenciável pela concessionária nós temos que para a atualização da parcela B aplicado o fator X para repassar ao consumidor os ganhos de produtividade estimados pela concessionária e considerou-se a variação do acumulado do IGPM no período de 7,52 subtraída do valor do fator X de 3,64 o que resulta no fator de atualização de 3,88 os gráficos eles apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da Eletroacre e aí eu já vou direto ao gráfico 2 que mostra que da tarifa da Eletroacre 34,6% do seu valor corresponde ao custo da energia o custo de transmissão de 1,2% os encargos setoriais contribuindo com 6,8% e os tributos com 32,7% e o custo que tem que é da distribuição o custo de fato que é a remuneração da Eletroacre representa 24,7% isso quer dizer senhores diretores que quando a fatura de energia emitida pela Eletroacre após a entrada em vigor do reajuste tarifário de 2012 conterão um percentual de 34,6% a título de remuneração do gerador 1,2% referente à transmissão 24,7% no que diz respeito à distribuição 6,8% no que diz respeito aos encargos e 32,7% no que diz respeito aos tributos isso quer dizer que se uma fatura custa 100 reais a parcela que é destinada à Eletroacre é 24,70 reais sobre os componentes financeiros no que diz respeito a estes nós temos as seguintes considerações o déficit do programa Luz para Todos que somou 4,317 reais esse ano representando 1,29 pontos percentuais no índice de reajuste da Eletroacre e o repasse da parcela correspondente ao ajuste financeiro do risco da sazonalização da compra de curto prazo para a disposição da Eletroacre no valor negativo de 2,124 reais causando queda de 0,63 pontos percentuais no índice de reajuste ou seja em prol da modicidade tarifária e nos termos do artigo 11 da resolução 472 de 2012 foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subsídio de baixa renda concedida no processo de reajuste anterior da Eletroacre no valor negativo de 4,983 mil reais foi definida sua substituição pelos valores apurados e validados pela SRC o valor final negativo do ajuste compensatório representa 1,826 mil reais que deverá ser revertido integralmente em favor da modicidade tarifária sobre a comparação do pleito da empresa e o cálculo da área técnica da ANEL então a Eletroacre fez um pleito de 24,53% a área técnica da ANEL calculou o valor de 21,73% e as principais diferenças senhores diretores elas se dão devido aos encargos setoriais a concessionária preitiou um valor a maior de 3,4 milhões ao subsídio aos consumidores livres de fontes incentivadas a concessionária não incluiu em seu pleito a parcela referente à previsão de caixa para esse subsídio nos próximos anos tarifário ao pagamento à parcela de P&D devido a Guascor do Brasil a distribuidora pagou a Guascor do Brasil valores referentes à aplicação pela geradora de recursos em programas de P&D e pleiteou o repasse desses valores às tarifas dos consumidores finais ocorre que o contrato da Eletroac com a Guascor é de suprimento ao sistema isolado sujeito portanto ao rigor da lei 12.111 ao se considerar que o custo da energia da Guascor já supera mesmo antes da inclusão dessas despesas o valor médio de compra de energia no ambiente com a tratação regulada ou ACR médio e que a lei determina que o repasse do excedente à conta de consumo de combustíveis fósseis a CCC o valor pleiteado não será incluído como componente financeiro nas tarifas devendo seu ressarcimento ser feito pela Eletrobras via CCC no que se refere ao custo de sobrecontratação o artigo 22 do decreto 7.246 que regulamentou a lei 12.111 determina que o custo total de geração correspondente à sobrecontratação de energia elétrica pelo período definido no CAPUT será considerado no custo total de geração de energia do sistema isolado de que trata o artigo 11 segundo a SRE a Eletroacre conforme os dados enviados pela CCE para subsidiar o cálculo da sobrecontratação esteve exposta durante o ano civil de 2011 dessa maneira para o cálculo do custo de sobrecontratação como definido na resolução normativa 255 deve-se proceder apenas a determinação do ajuste financeiro da SASO da compra de curto prazo assim uma vez que esse valor se refere à exposição contratual ou seja a distribuidora não estava sobrecontratada a distribuidora estava subcontratada o valor do ajuste financeiro por volta de 2 milhões e 100 mil reais negativos está incluído no cálculo das tarifas do consumidor final da Eletroacre diante desse entendimento entende-se correta a inclusão do valor referente ao mesmo ajuste ocorrido no processo tarifário de 2011 relativo ao ano civil de 2010 no montante atualizado de 4 milhões e 577 mil que deve ser revertido em prol da mocidade tarifária dos consumidores da Eletroacre esse montante foi considerado no custo total de geração da energia elétrica do sistema isolado da CCC conforme o artigo 9º da resolução 1238 de 2011 o que homologou como se tratava de ajuste relativo à exposição propõe-se o mesmo tratamento dado ao atual reajuste com a inclusão desse valor o índice de reajuste tarifário da Eletroacre fica então em 20,36% sendo 5,05% referente ao índice econômico e 15,30% referente aos componentes financeiros os efeitos que seriam percebidos pelos consumidores sem o deferimento e o valor com o deferimento constam da tabela 6 então a tabela 6 a gente apresenta o que seria a variação tarifária sem o deferimento e a variação tarifária com o deferimento então o efeito médio geral de 24,17% com o deferimento passa para 8,80% e sobre a neutralidade dos encargos destaca-se que em face do aditivo celebrado em 2010 com as concessionárias para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A foram também acrescidos aos componentes financeiros valor negativo de 4 milhões de reais aproximadamente o que correspondeu a menos 1,22% do IRT médio da concessionária devido principalmente ao aumento do seu mercado ou seja o mercado da Eletroacre cresceu arrecadou-se mais o encargo e agora está sendo garantida a neutralidade o que representa 1,22% em prol da modicidade tarifária passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-000723-2012-46 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual da Eletroacre a partir de 30 de novembro de 2012 decorrente de um índice de reajuste tarifário médio de 20,36% autorizar em caráter excepcional o diferimento parcial do reajuste da linha anterior equivalente a 50.367.000 a ser considerado como componente financeiro no cálculo da próxima revisão tarifária da Eletroacre em 2013 atualizado pelo IGPM reajustar as tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 30 de novembro de 2011 com efeito médio de 8,8% para os consumidores cativos em relação às tarifas vigentes sendo 10% para os consumidores de alta tensão e 8,50% para os consumidores de baixa tensão que é o consumidor residencial em decorrência do diferimento e da retirada dos componentes financeiros considerados no ano anterior fixar as tarifas do sistema de distribuição a TURG e aprovar os valores da cota anual de CCC isolado e da previsão anual dos encargos serviços de sistema e também da energia de reserva senhores diretores só uma ponderação no que diz respeito à qualidade que foi um item sustentado aqui da tribuna de fato no ano de 2010 a Eletroacre por não respeitar os indicadores de DEC e FEC estabelecidos pela agência reguladora compensou os consumidores do Acre no montante de 4,906,000 reais em 2012 esse valor representa 2,407,000 reais e agora já em 2011 e agora em 2012 com os dados do primeiro semestre a indenização já alcança 1,240,000 reais outro ponto que gostaria de ponderar é que depois que recebi a bancada federal do Acre em reunião no dia 21 de novembro iniciamos uma linha de discussão com a distribuidora a Eletroacre onde se estava avaliando a possibilidade da distribuidora pedir a alteração da data de aniversário do contrato de concessão para que coincidisse com os efeitos da medida provisória 579 ou seja para 2 de fevereiro de 2013 de tal forma a não haver dois momentos tarifários mas infelizmente essa linha de conversa ela não avançou e a carta que veio da distribuidora foi pelo diferimento o que se almejava seria estender o aniversário da concessão da Eletroacre para 2 de fevereiro de 2013 de tal sorte que haveria um movimento tarifário apenas porque agora nós estamos dando uma sinalização de um aumento para o consumidor residencial de 8,50% e no início de fevereiro vamos estar realizando uma revisão tarifária extraordinária e aí não é só para a Eletroacre seria para todas as distribuidoras do Brasil as 63 para fazer valer os preceitos da MP579 e buscar a redução tarifária que foi proposta pela presidência da república em valores médios de 20,2% sendo algo em torno de 16% para o residencial e de 28% para o consumidor industrial então prevaleceu a data do aniversário que está estipulada no contrato de concessão e o contrato ele tem que ser observado e praticado e nós estamos fazendo um movimento tarifário para valer a partir de 30 de novembro de 2012 essas tarifas vão valer por dezembro e janeiro e comecinho de fevereiro vai ter a revisão tarifária extraordinária onde será praticado no estado do Acre um novo patamar de tarifa de energia elétrica é o voto senhores diretores em discussão é importante só comentar que tem toda a razão deputado eu acho que esse é o senso comum quando reclama de que uma concessionária que não tem prestado um serviço no padrão em termos de qualidade contratado e uma percepção do consumidor até de uma degradação da qualidade desse serviço soa como um contrassenso você aumentar a tarifa numa situação dessa é claro que eu acho que o doutor André relatou aqui e a gente sempre também tem essa essa visão de que é evidente que tem todo um raciocínio uma construção técnica que justifica o processo tarifário mas isso para a população talvez ela não consiga fazer a distinção do que o poder ou a capacidade ou a liberdade vamos dizer assim da anel de praticar a justiça que o deputado se refere de fazer justiça tarifário em relação a qualidade do serviço em comparação com a qualidade do serviço é claro que ela está no caso da anel limitada pelo que estabelece a lei os regulamentos e o contrato de concessão como o próprio deputado comentou que reconhece esse limite em termos da atuação da anel e o contrato realmente não nos autoriza essa por conta de uma má qualidade do serviço ou do descumprimento de alguma clausa do próprio contrato em nome disso nós descumprimos uma outra clausa que é o aniversário do processo tarifário e aí o aniversário quando feito o processo tarifário ele tem toda uma metodologia muito também engessada do ponto de vista da liberdade da anel de tratar de acordo com o contrato que a regra é o regulamento estabelecido e aqui o que cabe me pareceu muito sensato da parte da empresa é pleitear o que ela pleiteou e prontamente acatado pelo diretor relator e certamente os demais diretores pelo menos de minha parte sempre concordarei é de deslocar o efeito disso lá para frente aí também temos uma preocupação claro que quando deslocou o efeito lá para o próximo movimento tarifário já está reservado para aquele momento o impacto tarifário importante então não estamos aqui eliminando reajuste estamos apenas deslocando lá para o próximo aniversário o momento de colocar em prática um aumento que é importante é importante também ter isso presente agora a Eletro A como outras empresas como até destacou o deputado a Anel tem sido muito vigilante realmente com relação à qualidade isso doutor André isso é a regra que estabelece que a empresa tem a obrigação de compensar o consumidor por essa ausência ou por não atender o padrão de qualidade é claro que o consumidor não está interessado em receber essa compensação ele está interessado em receber um serviço na qualidade contratada acho que a compensação ela soa como um pouco como uma penalidade para a empresa que certamente é relevante para a empresa 4 milhões por ela não ter atingido o padrão de qualidade contratado e também de alguma forma busca fazer essa justiça se o consumidor não teve o serviço no padrão contratado ele tem direito a ter essa compensação certamente se ele pudesse optar imagino que ele faria opção pelo serviço no padrão contratado então infelizmente de fato nos incomoda também de ter uma situação tanto olhando para a realidade em termos de comportamento da inflação como olhando pela realidade em termos do alto custo da energia Brasil afora como na própria comparação com a qualidade que vem sendo prestado o serviço também nos incomoda essa questão mas de fato tem uma regra como eu coloquei estabelecida e a ANEL eu diria que o principal papel dela é ser aguardiando o cumprimento das regras para o bem e para o mal tanto no que diz respeito a qualidade além da compensação certamente antes da compensação ela vinha sendo apenada de maneira importante por não entregar o serviço no padrão contratado e está sujeito a ter outras sanções como destacou o deputado na matéria que foi veiculada na mídia então não vejo assim como dado que a empresa não pleiteou não encaminhou uma alternativa de deslocar a data do aniversário da tarifa como a ANEL realmente não dá cumprimento ao que estabelece o contrato de concessão fato doutor Romil essa questão da qualidade de serviço que o líder da bancada do Acre o deputado Talmaturgo Lima levanta ela é relevante nós temos dados aqui que mostra que no conjunto de Cruzeiro do Sul enquanto o FEC o DEC que é a duração de interrupção tolerada pela agência que é de 73 horas que é um valor já alto o apurado pela empresa é de 122 horas de fato é um valor 122 horas são quantos dias sem energia isso ao longo do ano é um valor alto e de fato mostra que a qualidade do serviço prestado pela concessionária até a desejar por exemplo temos outro conjunto onde a discrepância é maior ainda o conjunto de Porto Walter onde o DEC limite da ANEL é de 69 horas no ano o apurado é de 134 horas então valor alto o consumidor diante do da regulação econômica promovido pela agência de energia elétrica está sendo indenizado são aqueles valores que a gente mencionou mas isso só não resolve o consumidor quer qualidade de energia e a agência em paralelo atua atua com o processo de fiscalização que está avaliando as instalações da concessionária de distribuição da Eletroacre e diante do relato que foi promovido aqui pelo líder da bancada do estado deputado do Talmaturgo vamos tomar também providência junto a nossa fiscalização de serviços de eletricidade para que se intensifiquem os trabalhos na concessão da Eletroacre só aproveitando acho que a gente não sei se nós temos agora a oportunidade na renovação da concessão de agir nisso que eu não sei até onde é que vai a autonomia da Anel mas acho que essa era uma boa hora de para essas empresas a gente incluir no contrato de concessão uma cláusula que as obrigue a prestar um serviço adequado em um prazo curto por exemplo dois, três anos aí a gente sai a pena da investigação para a solução do problema investigação fiscalização acho que já tem sido feito muito e o que acontece lá já sai no jornal se a gente não tem autonomia para resolver via contrato de concessão é bom avisar para o poder concedente se continuar assim vai a gente ficar só reclamando na hora que tiver que aumentar a tarifa e nada a fazer eu acho que agora a renovação dos contratos de concessão das concessões é uma boa hora de incluir uma cláusula para todas essas empresas que nas reportagens de hoje são faladas acho que é uma maneira mais eficaz de a gente sair tentar resolver o problema eu faço até avaliação doutor Edvaldo de que no caso dessas empresas a gente não tem condições de recomendar a prorrogação da concessão a própria medida provisória 579 no seu primeiro artigo diz que a prorrogação ocorre em nome da eficiência e nós temos que instruir esses processos se a gente olhando o histórico e olhando a realidade presente a gente identifica que a concessionária não presta um serviço adequado nós não temos como sugerir que se faça a prorrogação de uma concessionária numa situação dessa aí seria mais do que exigir o contrato seria simplesmente sugerir que não se prorrogue então acho que é algo que a gente vai ter que olhar com muito cuidado porque no meu entendimento a participação mais importante da ANEL nesse processo de renovação de concessões se faz é nisso avaliando se o concessionário que pretende a prorrogação tem condições técnicas e econômico-financeiras de prosseguir na exploração do empreendimento é certamente a análise desse processo doutor Julião vai passar pelo instrumento aqui que foi lido da tribuna que está na 8987 pelo serviço adequado se ela está atendida ou não agora vou fazer só um registro que na leitura do meu relatório ficou faltando a informação da carta da Eletrobras só registrar que essa carta foi protocolada agora as 14h46 trata-se da carta de número 181 2012 apresentado pela Eletroacre onde é formulado o pleito de diferimento dos 50 milhões e 367 mil reais o que foi acatado e os cálculos já se apresentam considerando esse diferimento voltando no assunto doutor André e encerro a minha fala diante do que aqui o deputado expressou nós não podemos na análise do pedido de prorrogação condenar a população a continuar por mais 20 ou 30 anos com o mal prestador de serviço em votação voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e procuramos que a diretoria decidiu reajustar as tarifas de fornecimento de energia a partir de 30 de novembro de 2011 da Eletroacre com efeito médio de 8,80% a ser percebido pelos consumidores cativos da concessionária em relação às tarifas vigentes próximo item e aí